A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você não consegue ver Tá longe de você E nem mora do teu lado Tá longe de você E não mora do teu lado Vestiu a camiseta Ligou pro seu amigo Disse mano vem pra rua Pra gente dar partido Recebeu uma mensagem do empregador E tava no olho da rua Encontrou sua família pelo corredor Mas eles já sabiam Só não ia dar as caras Quem não tem opinião Não tem teto nem amigo Quem tem fome, meu irmão Quem tem fome, meu irmão Na passeada Tem cara lavada Cara pintada E tem gente de cara Tem medo esperto Quem tem está certo Olhando na calçada Você bate panela Enquanto na favela Tão batendo lata E se isso não representa você Então irmão procure saber Não há mais um poder A farinha é do mesmo saco Há de ser mais inteligente Do que só xingar presidente Ou ir ao estádio Chama craque de macaco Há de ser mais inteligente Do que só xingar presidente Ou irá ao estádio Chama craque de macaco Ou irá ao estádio Chama craque de macaco Na passeada Na passeada Deodoro da Fonseca Floriano Peixoto Prudente de Moraes Campos Salles Rodrigues Alves Afonso Pena Nilo Peçanha Hermes da Fonseca E Venceslau Braz E tem mais E tem mais Delfim Moreira Epitácio Pessoa Bernartes Washington Luiz Júlio Brestes Há quem preste Há quem preste Augusto Tartos Fragoso Isaías de Noronha João Menabarreto O papo aqui é reto O papo aqui é reto Getúlio Vargas José Linhares Eurico Gaspar Dutra Café Filho Carcos Luz Nereu Ramos Juscelino Kubitschek É cheque É mate É cheque É mate Jânio Quadros Madilha e João Goulart Castelo Branco Costa Silva Lira Tavares Augusto Radmaker Souza Melo Médici Médici Eu, você Ernesto Gayser João Figueiredo E ele Tancredo Neves Quem não teve medo? Quem não teve medo? José Sarney Eu não sei Eu não sei Fernando Collor Fernando Collor Itamar Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula Da Silva O óperolulante O óperolulante Dilma Rousseff Dilma Rousseff Que todo esse ciclo se feche 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 Que todo esse ciclo se feche 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 O óperolulante 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 Obrigado.